E aí galera, quem tiver vendo esse vídeo aí, amigo meu, postar nos grupos aí que eu tô querendo trocar elas numa PCP As carabinas todas boas Só não vai a luneta hero lá, pra me pôr na PCP né Mas são carabinas show de bola Quem puder divulgar aí nos grupos aí, valeu Sou do interior de São Paulo, se a pessoa for de São Paulo, do interior aqui, melhor ainda É bom que se quiser vir, já testa as minhas, eu testo a dele Galera, valeu hein Uma G2 Super, 4,5 Uma Nitro X1000 E a Ratição 125 Sniper Tamo junto galera, valeu E aí E aí E aí